Música Por enquanto só o Náutico no campo de ataque, 7 minutos no primeiro tempo. Jailson arriscou a batida pro gol, segura Rafael Santos. Javan, Matheus Jesus, perde a bola Matheus Jesus, é chance de contra-ateca agora pro confiança com Álvaro. Chega na dividida ali, cai, levanta Álvaro, fica com ela, passou Hernani, tem Ítalo, vem a batida pro gol e a bola vai pra fora. Toque no time certo ali, a bola chega aqui pro Tássio, pode mandar pro gol, bateu cruzado, Tássio, a bola passou por todo mundo. Boa jogada ali do Vinícius, escorregou o bocão, Vinícius traz a bola pro meio, entrega, Haldinei, passou o Tássio, ele deixa a bola no Tássio, pode pintar cruzamento, vem levantamento, Vinícius, pra fora. O motivo pra gente imaginar que pode ser com um pouco mais de emoção, vamos ver. William Santana no levantamento, desvio do Álvaro, Tássio de cabeça, Camutanga pra afastar. O confiança aperta, Álvaro pode bater pro gol, prefere a jogada pro meio, Rafael Vila da batida, Anderson pegou, largou, Ítalo ficou com a sobra, bateu pro meio. Mattsson, Ítalo, pede e recebe Ítalo. Chega na marcação ali, o Haldinei, Ítalo levantou o Hernandes, pegou o Anderson. Defende o goleiro Anderson ainda, o confiança, essa bola passou perto demais. Giovanni mais atrás com o Haldinei, devolução pro Giovanni. Boa bola pro Tássio, agora sim, vem cruzamento, vem levantamento, com o Dizil. Expectativa na Arena Batistão. Vem levantamento, Álvaro autorizado, bola levantada na área, cabeçada. Jogando ao lado do Luiz Henrique, o Carpina se transformou nesse meio central. Perola entregou, Rafael Vila toca pro meio, a bola passa ali do Hernandes, ficou no Ítalo, tá na área do Náutico, Álvaro tenta a batida, pro gol, Camutanga. Recebeu, Paiva busca espaço pro chute, ficou difícil, muita gente na frente, ele bate contra a marcação. Tá valendo o lance, Juninho de cara pro gol, ele contra o goleiro, Rafael Santos puxa pro meio. O Náutico tem a chance, sobrou, tem outra chance com o Haldinei. Bandeira levantada, tem impedimento marcado. No lance individual, parado ali pela marcação, mais uma vez o confiança, Álvaro bate em cima do Camutanga. Agora é Ítalo, muita gente ali na frente, a bola tá viva na área, Neto Berola, fintou! Era pra bater de primeira, perdeu o lance. Luiz Henrique pro Tássio, Tássio olha, traz a bola pro meio também. De canhota, achou uma brecha, Carpina de calcanhar, vem bola pro Vinícius no cruzamento, sobrou a bola com o Paiva, bateu pro gol! Explodiu na marcação! Showtorp! 준비ação! Música 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 Tchau.